Pra pintar uma história bonita É preciso escolher a tinta com tom Pra fazer uma São Paulo bendita Só se faz com um governante bom O bom é inclusivo e justo Inclusive o bom é coisa fina Por isso eu vou de cinquenta O bom é miserondina O bom é inclusivo e justo Inclusive o bom é coisa fina Por isso eu vou de cinquenta Com Boulos e Luiz Erundina Com Boulos e Luiz Erundina Com Boulos e Luiz Erundina Vai São Paulo é cinquenta Boulos e Luiz Erundina